Ser um homem novo, renascer, se permitir renascer pelo Espírito, é se permitir exatamente que a obra de Deus aconteça em ti. De fato, tu não possas mais, na vida de ninguém, nem na tua, ser sinal de morte, ser sinal de escuridão. Porque muitas vezes, caríssimos irmãos, nós, embora tenhamos o nome de cristãos, nós, muitas vezes, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, matamos o nosso irmão. Levamos o nosso irmão para o fundo do poço, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso testemunho, ou melhor, com a nossa falta de testemunho. Nós levamos, muitas vezes, e conduzimos as pessoas para longe do Senhor, não para perto. E, por isso, é necessário nascer de novo, deixar morrer em nós esse homem velho que, muitas vezes, insiste, insiste em nascer, insiste em estar, insiste em se fazer presente na nossa vida. Devemos deixar morrer para que nasça e renasça em nós o Espírito Santo de Deus, para que nasça e renasça em nós esse homem novo, refeito, renovado, restaurado por Deus.